Olá! Se você está procurando o RP completo para o segmento de moda, o Totsmoda é a solução perfeita para a sua empresa. Com mais de 30 anos de experiência no mercado, o Totsmoda oferece uma ampla gama de funcionalidades e rotinas para impulsionar a sua empresa, desde o controle da fabricação até o atacado e varejo de moda. Se você precisa de um controle preciso de cadastro de produto em grade, gestão de peças pelota e diversas opções de geração de OP, o modo industrial do Totsmoda é ideal para você. Com suas rotinas de gestão de ocupação de fábrica e gestão de gargalos, você terá um controle completo do processo de produção de sua empresa. Além disso, as rotinas de back-office, controle de estoque e gestão financeira são precisas e altamente customizáveis para atender as necessidades específicas de cada negócio na área da moda. O Totsmoda também oferece uma ampla variedade de funcionalidades para integração em B2B ou B2C, com todas as suas APIs disponíveis e uma TDN pública. Se você atua no atacado de moda, a solução oferece diversos recursos para a geração de limite comercial, integração com as principais operadoras de crédito do país e sugestão de faturamento, além de dashboards de gestão para controle de status e ranking de pedidos de vendas. E se você tem um negócio varejista de moda, o Totsmoda Varejo oferece suporte para o crescimento de sua empresa, com empoderamento do vendedor e acompanhamento das tendências de mercado. Com diversos dashboards e relatórios de controles em desktop ou mobile, você terá total controle sobre a gestão comercial dos resultados de sua empresa, seja um formato de crediário próprio, frente de loja ou modelo de franquias. Quer saber mais? Acesse o nosso site e solicite um contato.